Já está aqui conosco o candidato Otávio Farias do partido União Brasil, candidato a prefeito do município de Novo Ayrão. Primeiramente, obrigada pela sua disponibilidade, candidato. Vou lhe explicar rapidamente a dinâmica. O senhor tem 10 minutos para poder fazer as suas respostas, poder falar aí as suas respostas. Enquanto nós estivermos fazendo as perguntas, os seus minutos vão ser congelados, porque eles são só seus. E aí eu já vou começar aqui, fazer a minha primeira pergunta, que é sobre mercado de trabalho. O ensino técnico e profissionalizante é geralmente muito insuficiente no interior e Novo Ayrão não é diferente. Sua gestão vai ter algum foco nesse tipo de formação para preparar os jovens para o mercado de trabalho? Boa tarde a todos, boa tarde Bárbara, boa tarde Davis, público de casa, povo de Novo Ayrão que nos acompanha pela TV Norte. É muito fácil e a gente tem convivido com esse problema e com as soluções que estamos dando a esse setor, que é a formação em nível profissionalizante e técnico. Nós temos hoje no município de Novo Ayrão cursos profissionalizantes abertos pelo CETAM. Em complemento à política já do Estado em razão ao CETAM, que trata e forma esses profissionais para o mercado de trabalho, o município de Novo Ayrão tem feito diversas parcerias e essa é a proposta do Otávio Farias, de continuar implementando parcerias de sucesso com o SEBRAE, com o SENAC, formando profissionais para o mercado de trabalho nas áreas que o município mais necessita. Hoje nós temos um nicho de mercado muito forte, que é o setor do turismo, então nós precisamos formar o nosso povo para receber e ter oportunidade dentro dos nossos espaços, nossos meios de hospedagem, nossas lanchonetes, restaurantes. Nós temos uma política muito séria e comprometida com o turismo. Para que a gente ofereça um turismo de qualidade, nós precisamos formar profissionais voltados para a área e é isso que o município de Novo Ayrão já faz e nós iremos avançar. Candidato, já que a gente está falando de turismo, se você quer frequentar um município como Novo Ayrão, você também, um turista, precisa, como um cidadão que mora em Novo Ayrão, ter segurança pública de qualidade. Claro, é uma atribuição em grande parte de responsabilidade do Estado, mas a Prefeitura pode auxiliar com a guarda municipal, com outros efetivos, com iluminação pública e com outros projetos. O que o senhor propõe como prefeito, caso seja eleito, para a segurança pública e reduzir, por exemplo, o avanço da criminalidade e da violência urbana que tem atingido não só a sede do município, mas até a própria zona rural, ali próximo de Novo Ayrão. Perfeito, Davis. A política pública do município de Novo Ayrão voltada à segurança, ela inicia com o projeto de infraestrutura implementado pela gestão do prefeito Frederico. Nos últimos anos, nós finalizamos a obra do portal de entrada do município de Novo Ayrão. Ou seja, nós temos hoje a guarda municipal postada dentro, na frente da entrada da cidade. O principal ponto de entrada que é a estrada. Nós finalizamos esta obra e nós pretendemos, na nossa gestão, caso eleito, dia 1º de janeiro de 2025, começar a trabalhar a integralização dos sistemas. Nós pretendemos, dentro do portal de entrada de Novo Ayrão, ter esse controle por meio digital integralizado ao CIOPES. Ou seja, nós iremos fazer reconhecimento facial, reconhecimento da placa do veículo que está entrando e está saindo da cidade. Nós temos uma preocupação muito grande com a segurança pública. E para isso, na última gestão do prefeito Frederico Júnior, foi realizado um concurso público e abriu vagas para a guarda municipal. Nós iremos convocar os concursados, nós iremos equipar, treinar a nossa guarda municipal para ser um elo de apoio à Polícia Militar do Estado do Amazonas. Nós, na última gestão, como meio de contribuir com a segurança pública, fizemos toda a cidade iluminada LED. Ou seja, de noite, Novo Ayrão tem uma visibilidade muito boa por meio da iluminação de LED. A gente entende que isso é também fazer segurança pública. Candidato, um outro tema também importantíssimo é a questão da saúde. E aí a pergunta é quais são as suas propostas para melhorar o sistema de saúde municipal, ali não só a questão dos médicos especialistas, como também a questão de infraestrutura, enfim, toda a parte que envolve a saúde ali em Novo Ayrão. Bárbara, é importante falar para o nosso povo, para os nossos munícipes de Novo Ayrão, que a atribuição constitucional do município é tratar a atenção básica de saúde. Então nós temos hoje os nossos espaços de saúde municipal, nossas unidades básicas de saúde, as nossas UBS equipadas, preenchidas de profissionais, de medicamentos, voltadas ao nosso povo. Já é uma realidade. Nós iremos avançar. Nós já temos aprovado dentro do sistema do Ministério da Saúde uma UBS, uma nova UBS que vai ser construída lá no bairro da Ponta. E aí eu quero mandar um abraço para você lá do bairro Nossa Senhora de Auxiliadora. Em breve você vai ter uma UBS no seu bairro, já aprovada, só terminando a vedação eleitoral e a gente vai fazer os meios legais para que isso seja concretizado. Nós estaremos entregando, Bárbara, um CAPES já aprovado dentro do sistema do Ministério da Saúde. Esse CAPES tem previsão de início das obras logo em 2020. Com as bênçãos de Deus, seremos nós que iremos entregar. Então, em parceria com o governo do Estado, o município de Nova Irão talvez foi o município que mais realizou cirurgias eletivas. Nós fizemos mutirões de cirurgia de vesícula, nós fizemos mais de 200 cirurgias de catarata e carne crescida. Nós temos dado resultado também em média e em alta complexidade via parceria com o município, governo do Estado, deputados que destinam emendas para que nós realizemos essas atividades. Então, o município de Nova Irão, graças a Deus, hoje atende. Nós precisamos avançar, colocar mais especialidades, fazer com que o nosso povo não precise se deslocar do município de Nova Irão até a capital para ter acesso a um especialista. Graças a Deus, hoje nós já temos um cardiologista, nós já temos um ortopedista, nós realizamos cirurgia ortopédica dentro do nosso hospital. Nós precisamos avançar isso e nós já estamos trabalhando. Nós equipamos a unidade hospitalar do município de Nova Irão via gestão do prefeito Frederico, da qual eu fiz parte durante os últimos cinco anos como procurador municipal. Nós equipamos aquele hospital com um laboratório completo. Nós diagnosticamos os nossos pacientes no nosso hospital. Então, tudo isso são avanços que nós demos à saúde e que nós iremos continuar fazendo para que o município de Nova Irão tenha uma saúde de qualidade. Com todo o potencial turístico que Nova Irão tem, candidato, a gente precisa ter transporte público de qualidade. Não só interno, quem mora em Nova Irão, mas como também quem se desloca até o município. E outras malhas de mobilidade, por exemplo, Nova Irão está muito próximo ali do rio. De repente, um transporte hidroviário, uma alternativa que possa melhorar e potencializar também economicamente Nova Irão. Quais são suas propostas para melhorar o transporte público, visto que é um desafio que existe também em qualquer gestão municipal e não é diferente lá? Davidson, o município de Nova Irão é um município de 20 mil habitantes. Nós possuímos uma área de proteção permanente correspondente a 85% do território municipal. Então, nós temos aí, na sua grande maioria, a população residindo na sede da cidade. Veja bem, graças a Deus, nós temos fomentado um mercado que é de transporte intermunicipal, que é realizado pelos táxis, que tem as concessões entregues pelo município. Nós temos duas linhas de ônibus que fazem Manaus-Novo Irão. Dependendo da demanda, fazem dois horários essa rota. Nós temos dois barcos de recreio que fazem rota semanal e praticamente diária, porque eles intercalam Manaus-Novo Irão, Nova Irão-Manaus. Faz essa rota com frequência. E o nosso diferencial, a gestão do Otávio Farias, se Deus abençoar em 2025, nós iremos concretizar um sonho do prefeito Frederico, que também teve a participação do Otávio Farias nessa concepção. Nós queremos fazer uma grande rota de ciclovia na cidade. O município de Nova Irão teve a sua infraestrutura impactada por diversos atrativos turísticos, como praças, como portal de entrada, como parque linear. Nós estamos entregando, gestando o prefeito Frederico, duas novas praças. Então nós precisamos integrar esses espaços, fazer uma rota turística, uma rota de passeio. E nós iremos, temos em nosso projeto, fazer uma ciclovia facilitando, educando também o nosso povo para esse modal. porque por mais que as bicicletas sejam uma realidade dentro do nosso município, nós precisamos fazer essa educação de trânsito. Precisamos ordenar o trânsito no nosso município e fazer essa integralização entre os veículos, entre as embarcações e entre as bicicletas. Nós também temos uma parceria muito forte com a Associação dos Canoeiros. O que é que eles fazem? São essas pessoas que embarcam os nossos turistas e os nossos munícipes até os destinos turísticos que estão dentro dos nossos parques nacionais, de Anavilhanas e de Jaú, fazem passeios. Nós temos essa parceria com eles. Estaremos entregando um espaço apropriado, bonito, que vai ser na orla da cidade. Essa associação vai ter o seu espaço reservado lá e vai atender os seus usuários. Então, tudo isso faz parte de transporte, mobilidade urbana e nossa gestão, com certeza, tem um compromisso muito sério com isso. Candidato, estamos a menos de dois minutos do seu tempo de resposta. Eu vou lhe fazer uma pergunta e o senhor já pode emendar nas suas considerações finais. A minha pergunta é sobre educação, sobre a qualidade da educação em Novo Airão, que, assim como em qualquer outro lugar, ainda deixa muito a desejar. Então, a nossa pergunta é qual é a sua visão sobre educação no município e como pretende fazer com que avance, com que melhore a qualidade do ensino. Bárbara, o município de Novo Airão, ele é um ponto fora da curva quando se trata em valorização do profissional da educação. Nos últimos cinco anos, nós somamos 50, mais de 50% de reajuste salarial do professor. Ou seja, nós valorizamos o profissional da educação. Nós investimos em formação continuada do nosso servidor da educação. Nós continuaremos avançando nesse setor, porque entendemos que a equipe da educação, ela não é formada apenas pelos professores e a equipe pedagógica. Nós temos toda uma estrutura escolar que necessita também dessa formação continuada. nós estaremos entregando, ainda esse ano, uma escola, das duas que estão sendo construídas. Em 2025, nós entregamos a segunda escola. Nós fomos, eu, Otávio Farias, represento uma gestão que entregou, depois de mais de 10 anos de abandono, a primeira creche municipal. Então, nós demos resultado positivo na educação. E aí, minha gente, você, povo de Novo Airão, sabe mais do que ninguém e os desafios que foram enfrentados pela essa administração, da qual eu fui apresentado como o sucessor. Um nome a dar continuidade a esse projeto de desenvolvimento e progresso. Eu quero, mais uma vez, agradecer a forma como você me recebe na sua casa. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores e te pedir que nos dê a oportunidade de continuar todo esse projeto, todo esse desenvolvimento que foi entregue nos últimos anos e que nós, Otávio Farias e Humberto Lima, né, capitaneados pelo nosso líder, prefeito Federico Júnior, temos compromisso concreto com esse projeto. E por isso que pedimos o teu voto no 44, no dia 6 de outubro. Muito obrigado, pessoal. Terminou o seu tempo, candidato? Certinho aí. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, por ter vindo até aqui para poder responder todos esses questionamentos. O Sabatina fica por aqui, Davidson Cavalcante, muito obrigada também por estar aqui conosco, viu? E olha, nós também convidamos o candidato Anderson da Internet, do partido Avante, para poder participar da rodada de entrevistas, mas ele não pôde estar presente por questões de saúde. Na segunda, daremos sequência à rodada de entrevistas aos candidatos à prefeitura de Careiro da Várzea. Agora você fica com a programação da SBT. Música 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 Música